Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Tô aqui com a galera da capa de chuva Aí todo mundo com a sua capa de chuva do Jurassic Park Porque vai chover hoje, hein? Talvez, não sei, acho que eu inventei isso aí, nem sei se vai Bom, vídeo de hoje, fotografias, locações fotográficas de Aisla Nublar, Jurassic World Aqui, esse azulzinho, né? Vamos lá, vamos ver todas as locações fotográficas e coletar as fotos aí que faltam Aqui nessa região tem duas, então vamos pra lá Vou usar aqui um personagem mais exclusivão Cadê o Spielberg que consegue tirar foto? Vou com o Colin Eu vou com o Spielberg, só os diretor aqui Espetacular, espetaculoso Pronto Vamos lá Fazer essa caçada aí, fotográfica Bom, aqui já vai ter um Um spot aqui de fotografia Beleza, ainda não vamos conseguir chegar nos 20 Porque Ou vamos Não sei Eu não sei se estão todos os 10 aqui Mas vamos torcer que sim, né? Aqui tá outra foto Beleza Do apézão mesmo, né? Ah tá, pra essa foto eu já sei que eu vou precisar do Eric O Eric que tem um xixi de T-rex ali Que espanta aquela galera Aí, ó Falei? Vou jogar o Eric Ou A poção aqui Eles vão fugir Aí o outro vem tirar foto Olha que trabalho de equipe Maravilhoso Boa Essa área aqui já foi Dois Duas Duas fotos Aqui tem uma foto também Vamos pra lá Não tá nem aparecendo no mapa Que loucura Ah, tá aqui, ó Locação fotográfica Aqui Ué? Assim tão mole? Ah, que legal Tá, já vamos pra outra rápida Pra gente fazer um vídeo bem ligeiro, né? Aqui tem duas Uma Uma tá fora aqui, eu acho Alguém viu o Indominus recentemente? Ou alguma vez? Ouviu isso? Foi um curtido? Ai, não foi meu estômago De bem que acho que o frango que eu comi tava cru Vixe Aquele dinossauro não poderia ser mais assustador Mesmo que o tivesse enchido de DNA de falha Deixa eu ver Diz que é aqui Aí, já começou a dificuldade, ó Vamos ter que rastrear Talvez o A banana vai indicar o caminho O caminho da banana Vamos lá com o Barry aqui O caminho para a banana Versão brasileira Aqui, doidão Beleza, ainda aqui dentro vai ter mais um Aqui Preciso do Eric de novo É, os caras Eles se dispersam Depois eles voltam Aí, ó Vamos lá Jogar a solução aqui Fora, fora Agora Demais, velho Próxima fotoca Aqui tem Aqui tem uma que eu já vi Próxima fotoca Isso aqui é bem suave É só vir aqui e tirar Ó o Piranipirakistauros Piranipirakistauros Deixa eu ver aqui Tem mais uma aqui Nossa, esse aqui é o que mais tem foto, né Tá, tá escondido É aqui a parada Onde tá essas Moeditas Podia quebrar isso aqui Quando eu tocasse, né Ah, que música linda, né Aqui, já sei o que eu tenho que fazer Vou usar o meu Velociraptor E cheirar aqui, ó Ele vai achar o tripézinho pra mim Oh, sucesso Vai Montou Tiro Que legal Mais um bloquinho de ouro Tá Agora vamos procurar aqui Aqui tem mais Aqui tem mais Mais uma Olha Olha, eu nunca vim aqui Oi Você pode preparar o robô Sobessas criaturinhas Manchoquei as costas Limbando o setor do T-Head Que máximo, velho Nossa, tá falando que tem um monte De bloco vermelho aqui Como? Como pode? Eu, hein Aqui Próximo, próximo Próximo, próximo Próximo, próximo Aqui tem mais Bora 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 Locações Fotográficas Onde está você Desgraçada Oxe Onde? Aqui Eu também sou cego Ah, que bonito Que coisa Que coisa mais bonita Morte Dezoito Cara, será que eu vou conseguir Fechar as fotografias? Pô, ainda tem um lugar Pra abrir aqui, gente Por favor, lembre-se As girosferas não são caras De bate-bate Por favor, lembre-se As girosferas não são caras E os de bate-bate Ainda tem um lugar Que eu nem abri aqui Ó, o mapa Caraca Deixa eu ver Faltam duas fotos só Caramba Eu vou conseguir, velho Tem foto aí? Tem Cadê Essa filha da mãe? É lá dentro Vamos entrar Estou aqui Estou aqui Tá, aí Eu tenho que descer Eu já vim aqui, sim Eu vim na live Nesse jogo aqui Eu nunca fiz Deixa eu ver uma parada aqui Ah, ok Elevador Cadê a foto? Meu Deus Que clima Climão pesado Da porra Pô, vai ser osso De achar a locação Aqui Sem nenhuma referência Aqui tem um bloco vermelho Peraí Vamos dar uma olhada Nas periferias Primeiro Aí Depois pra fazer Do meio pra cá É mais Suave Dá uma olhada Aqui por cima Ali Ali Ah, moleque Doido Aqui, ó Caraca Só falta uma Maluco Vamos lá Pra ela Lá no Mamografia Mamossauro Beleza Provavelmente Eu só vou ganhar Mais um bloco De ouro E não vai ter Nada de especial Mas em todo caso Então, ó Aqui tem Aqui tá a parada Mas não tá Ativada Será que estamos Na área Da molhadeira Aqui? Pô, e aí? Pode dizer que ele consegue Comer um tubarão Inteiro de uma vez Tem que fazer Tem que fazer Alguma fita Aqui, mano Caraca Na última É sempre Um Enrosco, né? Tem nada Aqui Balões Será que é de noite Que eu tenho que vir? Vamos ver Vamos mudar aqui Pra noite Só pode ser, né? Vamos ver Ih, mas aí demora Pra carregar Pra caceta Essa birosca Não, não é isso Droga Opa, aqui dá pra subir Calma aí Ih, o tubarão Aí Ih, o tubarão Puta merda Olha que loucura Tubarão, gente Tá, vamos ativar Aqui com o Barry E aí vai começar O show Que isso, doido? Não acredito, velho Olha que final Que chave de ouro Que é isso, velho Vamos lá Isso é uma chave de ouro? Ah, que da hora Consegui ganha uma conquista Tana Steam Um bloco de ouro E só Consegui nada mais com isso Podia ter desbloqueado Bom, mas tá bom 20 fotografias aí Completas Puta Que da hora, mano Não ganhei personagem Não ganhei nada Ganhei fotografia Pô, que legal, velho A última Putz, a última foi a melhor foto Tá lá Vamos ver aqui Devia ter um jeito de eu poder ver as minhas fotos Então tá 20 barra 20 Já tamo com 172 bloco de ouro Puta merda É bloco pra cacete, velho Deixa eu fazer umas contas aqui Só faltam os minikits mesmo Minikits e dinossauro doente Falta mais 5 Excelente Ah, e tem corrida também Pô, legal, hein, rapaziada Vocês viram aí Agora que a gente tem Todas as fotos, né Se você não souber A localização de alguma Pode procurar aí No Desdotare Que tem Vídeo de Cada ilha Separado por ilha, né Na verdade Por território Vamos dizer assim Tem aqui do Jurassic Park Tem do Do Jurassic World Do 3 E do Lost World Beleza? Dá uma olhada no canal Você também vai chegar aí A ter as suas 20 fotos Barra 20 Muito importante Se você quiser chegar No 100% Porque cada Bom Tem o lance da foto E tem o lance do bloco de ouro Também Que você ganha Um bloco de ouro Pra cada foto Então não esquece De pegar as fotos Beleza? É isso aí Vou ficando por aqui Bastante feliz Pô, que legal Foi legal isso aí, hein Foi legal Fiquei feliz Se você é inscrito já no canal Muito obrigado Se você ainda não é inscrito Vá lá e conheça O Desdotare O canal com o maior conteúdo De Lego Jogos de Lego, né Do mundo Tô cansado, gente Tô cansado Mas tô feliz Dormi Tchau